Thaís, você tem um caderno de receitas escrito à mão? Tenho curiosidade em saber se você mantém um registro das suas receitas e dos truques que vão dando certo. Ótima pergunta, Rodrigo. Não tenho caderno de receitas escrito à mão. Isso é uma das primeiras coisas que eu comecei a migrar para o Notion, porque eu acho que o formato lá fica super bom, porque eu coloco as propriedades dentro de cada receita e estou tentando migrar para lá, mas leva tempo, como eu te falei. Antes eu tinha Nutrelo, também gosto de fazer Nutrelo, mas aí eu estou migrando para o Nojo para fazer o teste e tal. O único caderno de receitas que eu tenho é um que era da minha bisavó, que daí ficou para a minha avó e aí eu guardei como lembrança, mas eu praticamente não uso porque não tem quase nenhuma receita vegetariana ali, né? Então, o que eu costumo fazer, eu sempre salvo as receitas que eu gosto e aí quando eu faço, eu faço essas anotações ali no próprio Notion mesmo, sabe? É a melhor prática para mim. Eu, sinceramente, adoro a receita escrita no papel, mas no dia a dia, na prática, eu percebo que para mim é muito mais fácil pesquisar no celular porque é mais rápido, então fez mais sentido colocar na nuvem, está vendo? E como a ferramenta indica muito, mas para muitas pessoas pode valer mais a pena ter impresso ou ter um caderno, então depende muito do uso pessoal de cada um, mas eu tenho feito dessa maneira. Tchau, tchau.